Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa a bombá-los todos como sempre e hoje o que é que eu trago para vocês? Um grande filme em perseguições e com um bombom daqueles de um gajo de filho fazer revirar os olhos de todos um gajo. Bem, antes de falar do filme, queria pedi-vos para subscreverem o canal, comentarem, likear e ativarem o sininho, que é sempre importante para mim. Bem, o filme que eu trago hoje para vocês é nada mais, nada menos do que o Run, do Patrick Dempsey e com a Kelly Preston, que Deus a tenha, a explodir com eles todos, literalmente, o Patrick Dempsey, que é aquele que faz o Can't Buy Me Love, entre outros. O gajo entra naquela série de TV do Serviço de Urgência, o que é aquilo, mas eu só digo isso para a malta de saber quem é, porque eu não preciso disso, para mim basta-me só dizer que é o gajo que faz o Can't Buy Me Love, está tudo dito, que é daí que eu conheço. Isto está lá nos espanhóis, vocês podem comprar, só tem legendas em espanhol, acho eu, não é? É castelhano, inglês e francês, não tem mais nada. A nível destas, traz alguma coisa ou não traz? Não, é só o filme, mas pronto, entrou o Ken Pogue, David Cameron, Kelly Preston e o Patrick Dempsey. Ok, aqui podem ver o gajo, aqui o telefone e o canega. Vou então passar a ler a história deste grande, valente filme. Bem, depois de uma luta num casinho, que causa com a morte do dono do casinho, depois de uma partida de póker, um estudante é acusado injustamente do assassinato de um filho do chefe da máfia, o gajo. É um ganda-gandinho, vai para lá para um clube, o gajo vai para lá para um clube e vai para lá jogar ao póker e não sei o quê. E um ganda-gordo lá está, um cabrão de chuco, está lá toda armada e mafioso a fumar charutos, que até é filho do chefe da máfia, mas o gajo não sabe. O gajo está lá e não sei o quê e o outro perde o jogo com ele. Quando perde, perde o dinheiro todo das fichas e o canega. É tipo de não jogar a fichas, tipo casinho, só que é às cartas. Acho que é ao póker, ou o que é que é. E o gajo fica todo maluco, todo raivoso, quer dar uma treina no Patrick Dempsey. O Patrick Dempsey começa ali a perrada com o gajo, mas o gajo tem a mandar o gajo para o ar e tudo. O outro é um ganda-caparra, um ganda-gordo. O problema é quando o gajo vai dar um ganda-soco, um ganda-punhetaço, um ganda-soco no cabrão assim, falha porque o outro se desvia e quando o corpo do outro cai desequilibrado, o gajo bate com a testa num bico, tipo assim numa cena tipo pedra-márbara. Bate com a cabeça, abre-lhe a cabeça, até matou o homem. Os gajos vão-lhe tirar o... Lá o... Aqui para ver se o gajo está vivo ou não está, a pulsação. Aqui o homem está morto e o gajo, quando vê que o gajo está morto, dá-te fuga. A partir daí, meus amigos, começa a... O run dele, o cabrão começa a correr é até acabar o filme. É uma hora e quê? Acho que é uma hora e quarenta, não tenho bem a certeza. Não, para acaso não é. São oitenta e oito minutos. Isto é um filme de noventa e um. Pois, é dos anos noventa. O gajo, durante uma hora e vinte e oito, sempre a fugir, sempre a fugir, até que vai dar origem ao resto que eu vou acabar de ler. A partir desse momento, o jovem tem que fugir, não só aos sicarios do gangster, é a malta toda, a torada toda da máfia, mas com luzes e tudo, é só guerra isto. E também aos polícias corruptos da cidade, o outro da máfia, o chefe da máfia, que é um gajo muito a conhecer. Descobre, depois os gajos escondam de forma. Padrinho, olha, o seu filho foi morto por um cavalo do POC. Temos aí as imagens do gajo, filmámos das câmaras lá do casino. Os gajos passam aquilo aos polícias corruptos, cai tudo em cima do homem. O homem ainda sempre a fugir. Os gajos todos a querer fazer a folha, tenta por uma linha. Até que o gajo conhece a Kelly Preston. Com uma grande, bruta, mini saia lá num clube, de um hotel. E o gajo pede ajuda a ela. E a gaja, mesmo se eu conhecer de lado nenhum, vai-lhe dar auxílio. Depois o gajo começa a gostar dela. Também, porra, que é... Nesses filmes é sempre assim. A gaja troca de roupa. Pá, aí um bocadinho que eu já te ajudo. Vou trocar de roupa ali o Cameron a revirar os olhos, a ver para o espelho. Kelly Preston a me dar de roupa no máximo, no expoente máximo. Isto é depois dos gêmeos. A gaja estava a expolir com eles todos, literalmente. Tem-me custar acreditar que ela tenha casado com o John Travolta. Mas pronto, tudo bem. O Cameron escolheu bem. Soube escolher bem. E é como eu estava a dizer. Um gajo chica todo maluco. E eu, claro, que recomendo este ganda valente da filme do Patrick Dempsey. Um dos melhores da carreira dele. 1991, não se esqueçam. Podem comprar-me os espanhóis. Tem legendas em espanhol. Pá, eu para mim nem quero saber. Eu queria ter isto em Blue Ray de qualquer maneira. Por isso, mandei-me ir lá de Espanha e está feitinho. E é assim, meus amigos. Kelly Preston, Patrick Dempsey, on the run ali, a fugir os gajos. Mas é preciso. São de alto calibre. Com o Uzi's. M16, é só parede-os a explodir. O Cameron guiar um táxi numa autostrada, os carros todos pro ar. E eu gramei o E. Para mim é underrated. Porque eu não conhecia o filme. Pá, comprei só por ter visto o trailer no YouTube. Porque me agradou. Sabia que era com ele já o conhecido, o Ken by Melee. E depois eu dizia que entrava a Kelly Preston. Pô, opa. Depois vê-se ela no trailer de mini-site. E o canal dizia, opa, vou comprar isto. Ou é bom ou não é. Também me custou sete paus. Dizia, é bom ou não é. E não sei o que. Fico com ele. Eia, mas até me admirei que o filme foi bem marotado. Por isso eu recomendo e aconselho para vocês. Não se vão arrepender, é fixe. De mim, da turma toda. Nós nos despedimos em alta como sempre. Grande abraço. E até ao próximo programa. Fiquem bem.